Olha essa história, uma mulher foi presa suspeita de usar o filho, que é um adolescente, para poder vender drogas lá em Muriaé, na zona da mata. Os dois e o padrasto do garoto foram detidos. Detalhe, o homem cumpre pena em regime domiciliar e usava até uma tornozeleira eletrônica. Na casa deles, a polícia prendeu cocaína e uma arma. Vamos ver isso aí, balança! As prisões foram feitas no bairro Safira. Os policiais militares de Muriaé apreenderam 50 papelotes de cocaína e uma arma de fogo numa casa. A ocorrência começou com a abordagem que foi feita a um adolescente de 16 anos na Avenida Silvério Campos. Como os PMs encontraram dois papelotes de cocaína com o garoto, a equipe foi até a casa dele para procurar os responsáveis e comunicar sobre a apreensão. Quando chegaram ao local indicado, os PMs acharam a situação suspeita e deram buscas no imóvel. Eles encontraram os 50 papelotes de cocaína e a arma. Bem, a viatura, durante o patrulhamento pelo bairro Safira, reparou com o menor e ao abordá-lo foi verificado que ele estava com dois papelotes de cocaína e dinheiro. Então, os militares diligenciaram na residência desse indivíduo e lá fizeram contato com o padrasto desse indivíduo e com a mãe desse menor. Foi franqueada a entrada dos policiais dentro da residência e dentro da residência foram localizados mais 50 papelotes de cocaína e uma arma de fogo. Então, resultou aí na prisão dos dois maiores, o padrasto e a mãe do menino e a apreensão do menor aí pelo local. O que chamou a atenção dos policiais militares foi que, além da suspeita da mãe do adolescente estar envolvida com o tráfico de drogas, o marido dela de 53 anos, padrasto do garoto, cumpre pena em regime domiciliar e usa tornozeleira eletrônica. O casal foi levado para a delegacia da polícia civil e vai responder por tráfico de drogas e aliciamento de menor. A mulher de 36 anos e o filho foram ouvidos e liberados. Eu vou falar com você, o menino vai ser liberado, mas o cara tem que ser muito passanago mesmo. Você pega o pai, o padrasto no caso ali, o padrasto, ele já está cumprindo pena. Olha lá, a tornozeleira na canelinha dele, já está com a tornozeleira. Aí a polícia vai na casa dele achar arma de fogo e um punhado de cocaína, vai cair nele. Ou você acha que a polícia vai falar assim, não, é do meu enteado? Ah, capaz mesmo. Aí, preso. Está vendo? Vai voltar para a cadeia. Se já está de tornozeleira, está em casa, fala assim, nossa, deixa eu dar um jeito de trabalhar ou ficar em casa quietinho. Mas não, vai mexer com coisa errada. Só se lasca. Então, vamos lá.